E aí cheiro, valeu moleque, tá com nós de novo né, muita liberdade, muita paz, já é viado Se liga leque, peça atenção no que eu vou te dizer, se for errado vai passar como é errado Se for o certo vou fechar com você, mas você perdeu a linha, boliu, no que não te pertence Malanda, malanda e mané, mané, como diz o Bizerra, otário não vence E se o carro perdo passar, eu quero ver o que que tu vai falar E se o carro perdo passar, eu quero ver o que que tu vai falar Não fica escondido não, se tu vacilar, eu vou, eu vou Eu vou tocar a sinfonia de Beethoven pra você escutar, no pé do ouvido eu vou Se tu vacilar, eu vou, eu vou Eu vou tocar a sinfonia de Beethoven pra você escutar, tá ligado? Ainda é cedo, pra me dizer se está errado ou certo Que atirei a primeira pedra, quem acha que eu tô errado e o vacilão tá correto Perdeu a linha, leque, botou na bola um pai de família Como se fosse um trem descarrilhado, descarrilhou e se acabou na estrilha Não vai ter maleme, leque, 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 leque Não, não vai ter desenrolo, leque, 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 não Não vai ter maleme, leque, 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 não Não vai ter desenrolo, leque, 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 não No pé do ouvido, ladrão Se tu vacilar, eu vou, eu vou Eu vou tocar a sinfonia de Beethoven pra você escutar No pé do ouvido e truá Se tu vacilar Eu vou, eu vou Eu vou tocar a sinfonia de Beethoven pra você escutar Tá ligado? Deixa rolar Tem nada a ver com o momento Mas eu vou aproveitar pra deixar gravado Depois do caramba ver um CD Ei irmão Pare um pouco e pense no que você fez Volte a pita e veja tudo outra vez O filme da vida O filme da vida Hoje É tempo de pensar Tempo de refletir O que veio pra somar E pra diminuir As vitórias e as coisas perdidas Eu sei que já zoou a Vera Hoje pro baile já não vai O que tá cheio de compromisso já é pai Eu percebi que a vida passa E você nem sequer notou Graças a Deus o nosso punk não parou O tempo passou A vida mudou A vida mudou E muita coisa aconteceu A gente ainda canta pela de Deus O tempo passou O mundo girou E olha nós aqui de novo Cantando pra encantar nosso povo Parei de baile pra cuidar de filho Quando o destino me diz que a adolescência passou Quem curte baile hoje é meu menino É madrugada e ele ainda não chegou Bate tão forte no meu coração Quando eu escuto o Spring Love em maias A juventude hoje vive sorrindo E todos curtem o baile funk em paz E só assim é bem melhor de viver Dá pra curtir Pai vou sair com a galera e zoar por aí Mas por favor escuta filho o conselho do pai Se alguém for por mal com a mim meu filho Vê se não vai Já fui assim Adolescente filho Como você Mas aprendi Só o que quero é te ensinar a viver O tempo passou O mundo girou E tanta coisa aconteceu A gente ainda canta pela cidade de Deus O tempo passou O mundo girou E olha nós aqui de novo Cantando pra encantar nosso povo Cantando pra encantar nosso povo Cantando pra encantar nosso povo